A bola rolar do pé de Cícero para o pé de João Afonso, Diego Raposo, recepção orientada, libertou, remate, golo! E que jogada do Torriense com o Frederic. Frederic Maciel depois com o remate cruzado, a bater o guarda-redes Arturo Augusto e a fazer o 2 a 0 para o Torriense. E a verdade é que a equipa do Torriense tem ameaçado nos últimos minutos, tem conseguido construir jogadas que levavam perigo à baliza do Feirense, eis que foi através de um lance coletivo, consegue mesmo chegar ao 2 a 0 e tudo culmina com esse remate cruzado de Frederic Maciel, sem hipóteses de defesa.